Vitor Cote aqui, seja bem-vindo ao segundo episódio da série Study Judge Evolute. No episódio passado, nos episódios anteriores, eu falei sobre o Study Judge, o que é ser um Study Judge e sobre o Study Judge Lifestyle. O link da playlist está aqui na descrição e eu peço para você primeiro ir lá, assistir os dois episódios anteriores para você poder entender o que é falado aqui nesse canal e o que é falado aqui nessa série da Study Judge Evolute. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o propósito. Como que você pode encontrar o seu propósito, a sua verdadeira paixão. É hora da action! O propósito, na minha opinião, na opinião do Study Judge, na minha percepção, é basicamente você fazer aquilo que você ama. É você fazer aquilo que você é apaixonado, aquilo que faz os seus olhos brilharem, aquilo que faz você não somente levantar da cama, mas pular da cama. Aquilo que faz com que você não ligue se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, se está chovendo ou se está fazendo sol. Você está ali e você gosta de fazer aquilo que você está fazendo. E eu percebo que a maioria das pessoas no mundo, cerca de 95% da população, as pessoas não fazem aquilo que elas amam. E as pessoas ainda, quando eu falo que elas podem fazer aquilo que elas amam, elas não acreditam em mim. Por que elas não acreditam? Porque, olha só a abundância de informação que você tem, olha só a abundância de... Olha aí a expansão da internet, da tecnologia, o que você pode fazer. Ou seja, está cada vez mais fácil de você fazer aquilo que você ama, aquilo que você é apaixonado. E as pessoas não acreditam nisso. Olha a sua volta, olha a quantidade de informação que você tem. Você pode, basicamente, entregar para a pessoa aquilo que é a sua paixão. Entregar para ela aquilo que ela realmente necessita. Você entregar para ela algo de valor. E algo que você realmente, internamente, você sente que é a sua paixão. Algo que você sente no fundo, no fundo da sua alma. E você consegue expor isso para o mundo. E tem pessoas que vão se interessar pelo que você faz, pela sua paixão. O propósito é você fazer aquilo que você ama, basicamente. E eu te pergunto, a sua profissão atual é o seu propósito? Você realmente é apaixonado pelo que você ama? Porque eu percebo que grande parte das pessoas, elas acabam, às vezes, até entrando em depressão. E tendo um alto nível de estresse, de ansiedade no trabalho delas. Pelo simples fato de não fazerem aquilo que elas amam. Quando a pessoa não faz aquilo que ela ama, ela não tem motivação para poder seguir em frente. Quando ela não está vivendo o propósito dela, ela, basicamente, não sente motivação. Não sente vontade de fazer as coisas. O que é que ela ganha muito dinheiro fazendo aquilo? Ela não vê sentido naquilo. Por quê? Porque aquilo que ela está fazendo não é o propósito dela. Não é o propósito dela. E ela não vê sentido. Quando uma pessoa não faz aquilo que ela ama, o propósito, que não é o propósito dela, alta performance não faz sentido. Para que eu vou masterizar o meu trabalho, a minha profissão, se eu não estou fazendo algo que eu amo, algo que eu sou apaixonado ali, algo que basicamente eu daria a minha vida por aquilo? Não faz sentido buscar alta performance, não faz sentido buscar ser a sua melhor versão para melhorar o seu trabalho se você não faz algo que você ama, se você não vive o seu propósito. Tá, mas como que você pode encontrar o seu propósito? Você pode encontrar o seu propósito escrevendo, se perguntando, alta reflexão. Então, o que eu realmente gosto de fazer? O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? As suas práticas do dia a dia que você tem? Que você... Várias coisas que você gosta que você deixe somente como hobby. Você só deixa para fazer isso no final de semana ou no final do dia. O que você gosta de fazer? Se pergunte, se você chegar numa biblioteca agora, qual livro você gostaria de ler? Qual livro você se interessaria por ler? Basicamente. O que você gosta de pesquisar na internet? O que são os seus hobbies? Suas atividades? Coisas que você realmente é apaixonado, é fascinado, faz seus olhos brilharem. Não importa o que seja, basicamente isso vai ter valor para alguém. Transforme isso na sua paixão, transforme isso no seu propósito e aí você entra na action com toda a sua força e você vai ter mais motivação. Você vai ter mais vontade de fazer aquilo. Esse foi o segundo episódio da série Steady Just Evolutivo, onde aqui eu compartilhei com você sobre o que é propósito. Se você realmente está vivendo o seu propósito ou não, a percepção do mundo Steady Just. Esse é o primeiro elemento do Steady Just Lifestyle. E para você não perder os próximos episódios, eu convido a você a se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho onde está escrito se inscrever. Você vai clicar nesse botão e você vai ser inscrito e não vai perder o episódio que vai ser postado aqui amanhã. O episódio 3, onde eu vou falar sobre action. Então clica aqui e se inscreva aqui no canal. Deixei de presente para você aqui na descrição um ebook gratuito. Segredos para se ter resiliência emocional. Nele eu compartilho com você oito segredos para você ativar a resiliência emocional na sua vida e ter mais resultados. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse episódio. Isso é realmente importante para mim que eu vou te responder com muito cuidado e muito carinho. Está ok? Compartilhe esse episódio com seus amigos. Se esse conteúdo te gerou valor, você pode deixar o seu like. E eu te vejo amanhã no terceiro episódio. É hora da action! E eu te vejo amanhã no terceiro episódio.